Nossa equipe está escolhendo primeiro uma contínuo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sei o que a árvore está indo. Eu não sei o que a árvore está indo. Eu vou pegar leve com os caras maus. Eu não sei o que a árvore está indo. Eu não sei o que a árvore está indo. Eu não sei o que a árvore está indo. Eu não sei o que a árvore está indo. Eu não sei o que a árvore está indo. Eu não sei o que a árvore está indo. Eu não sei o que a árvore está indo. Eu não sei o que a árvore está indo. Eu não sei o que a árvore está indo. Eu não sei o que a árvore está indo. Eu não sei o que a árvore está indo. Eu não sei o que a árvore está indo. Eu não sei o que a árvore está indo. Eu não sei o que a árvore está indo. Eu não sei o que a árvore está indo. Eu não sei o que a árvore está indo. Eu não sei o que a árvore está indo. Nossa torre foi destruída. Só segue o meu plano. Avança! Nossa torre passou meu par. Você está de um inimigo eliminado. Mata o vilão. Mata o vilão. Você foi destruída. Desculpe. Eu sinto tanto a sua vida. Só segue o meu... O aliado abasteu o outro. Monkey, go. Vamos lá! Dane! Dane, não é inimigo! Você está diante do maior mágico do mundo Chega a lag com os caras maus Vamos lá! Preciso! Supla eliminação! Se eu tiro a eliminação! Supla eliminação! Supla eliminação! Sem direito de defendê-la! Não importa com os caras maus Supla eliminação! Supla eliminação! Supla eliminação! Supla eliminação! Vitoria! Supla eliminação! Será que surge um moleque? Há! Veja que vem! Eles estão falando em casa na lâmpada mais a piada! O único que eu quero me enxergar.